Indefectível, Reinaldo Azevedo, aquele que, veja, veja só, aquele que cunhou o termo petralha, eu acho que foi ele, se não foi ele que cunhou, que inventou o termo, foi ele quem popularizou, escreveu o país dos petralhas, então o Reinaldo, ai, perdão, mordi minha língua, o Reinaldo Azevedo, ele ficou conhecido como um contumaz antipetista, contumaz, o Reinaldo Azevedo era muito antipetista, muito, muito, quem acompanha o Reinaldo há muito tempo sabe disso, quem acompanha o Reinaldo de tempo sabe, ele sempre foi um contumaz crítico do PT, crítico severo do PT, então as decisões que ele tem tomado a favor do Lula e do PT nos últimos tempos, né, deixou todo mundo de boca aberta, mas enfim, né, cada um que faça lá suas escolhas, então foi uma escolha que ele fez, né, ele fez uma escolha que eu não sei exatamente por que motivo, né, mas enfim, hoje ele é um um defensor do governo do Lula, mas vamos ver o que ele tá dizendo aí, é um videozinho bem curto. Ah, é curtinho? É, depois eu vou colocar também a resposta do Nando aqui no Twitch. Tá bom, então põe lá. Presidente Lula, o Maduro é um homem mau. Ah, é? Nossa! Aí o Nando escreveu aqui em cima. Microfone de aluguel patético, cês jura que ele não sabe? É? Caramba, é que... Ah, presidente Lula, o Maduro é um homem mau. Mas não é engraçado isso, cara, que assim, essas pessoas, e o Reinaldo agora precisa ser incluído nesse hall, né, com muita tristeza que a gente tem que incluí-lo nesse hall, é curioso que as pessoas ficam tentando dar conselhos pro governo Lula, né? Em vez de criticar as besteiras que o governo faz, e são muitas, eles ficam tentando dar conselho pro governo. Ô, presidente Lula, o Maduro não é um cara bacana, como cê tá pensando que é, deixa eu te falar aqui, né, deixa eu te falar, o Maduro é um homem mau. Então eles ficam tentando ajudar o governo. A gente fala aqui direto desses jornalistas que adoram, ficam dando conselhos, fazem lá os programas deles, que é um programa meio que de aconselhamento do governo, de ficar falando, não, mas veja, o governo errou aqui, o governo poderia ter feito não sei o que ali, ah, olha, o governo, ah, tal, olha, não sei o que... Então eles ficam, né, tentando ajudar o governo, em vez de fazer a crítica que tem que ser feita. É assim, é uma patetista o sujeito de falar, ó, presidente Lula, o Maduro é um homem mau, como se o Lula não soubesse, como se o Lula não fosse amigo do Hugo Chaves, como se o Lula não tivesse referendado desde a primeira vez que o cobrador de ônibus, Nicolás Maduro, foi colocado no poder lá, capacho do Hugo Chaves, um sujeito inepto. Ele não é só um homem mau, ele é um homem mau inepto. É aquilo que tem um autor muito conhecido, o Robert Muzil, que escreveu O Homem Sem Qualidades, que é um baita de um calhamaço, assim, que é uma obra satírica, mas muito densa, o Muzil, ele foi um sujeito muito crítico, né, aos regimes nazistas, o caramba e tal, e o Muzil escreveu um ensaio, chamado Da Estupidez, que é um primor de ensaio, que não é um ensaio fácil de ler, ele é fininho assim, no Segredo da Escrita, você vai aprender a ler o ensaio do Muzil, mas, enfim, ele é um ensaio curtinho, mas ele fala de uma coisa lá que é fundamental para a gente entender esse tipo de procedimento, que é o que ele chama de estupidez pretenciosa. Então, tem assim, tem o estúpido que ele é só uma pessoa estúpida mesmo, uma pessoa que é burra, burra, como o Renan gosta de dizer, que é embaixo, uma pessoa que é burrinha, que não entende as coisas direito, e que ela só é estúpida no sentido mais comum e normal do termo. Mas há um outro tipo de estupidez que o Muzil trata, que é a estupidez pretenciosa, é aquela que se acha inteligente, e que se acha em condições de tomar grandes decisões, e a pessoa só é um estúpido, mas ela é um estúpido pretencioso. Então, gente como Lula, como Nicolás Maduro, como Bolsonaro, como esses caras todos, que tem um nível de cognição bastante baixo, essas pessoas são colocadas em posições importantes, pelas circunstâncias e tal, e aí elas passam a tomar decisões. O Maduro é esse caso emblemático, que era um capanga do Hugo Chávez, um cobrador de ônibus, um Zé qualquer lá da Venezuela, não porque o cobrador de ônibus seja um Zé todo comum, estou dizendo que, no caso do Maduro em si, ele era um Zé porque ele era uma pessoa comum, ele era um homem, um trabalhador comum, que foi puxado para o poder pelo Hugo Chávez. Então, ele não é um grande estadista, não é uma pessoa, comparável a qualquer grande estadista do mundo e da história. Ele é um capacho que foi colocado no poder, cheio de estupidez pretenciosa. Que, inclusive, o Muzil fala que esse tipo de estupidez é um perigo, porque um estúpido pretencioso é uma pessoa perigosa. Ele toma decisões que podem levar as pessoas a... Pode detonar com uma sociedade. Então, esse é o caso. Agora, o sujeito aparecer no vídeo falando um negócio de que o Maduro é um homem mau, como se ninguém soubesse, como se o Lula não soubesse, é, de fato, como disse o Nando Moura, patético. Nada menos que patético. Para não dizer canalha, né? É, vou até aproveitar. Teve uma outra pessoa que está bastante dignada com esse apoio do Brasil com esse lance das ditaduras, né? Ah, é? Que é o grande Marcelo Taz. Marcelo Taz. O Marcelo Taz, para quem não conhece, ele era o doutor Pimpolho, né? É verdade. Não, Ernesto Varela. É. Não é Ernesto Varela? Procura aí. O Marcelo Taz, ele começou no jornalismo. É, ele começou com o Ernesto Varela, que era um repórter impertinente e tal, né? E depois ele, depois ele foi do CQC. Era basicamente um CQC. É, o Ernesto Varela era um proto-CQC, né? Então ele começou como um repórter impertinente, bem-humorado e tal, coisa que o CQC vai aprimorar depois. Aí o Marcelo Taz era o âncora do CQC e tal. Então ele fez muitos programas jornalísticos irreverentes, né? Ele é um jornalista, eu acho que ele é jornalista, bem conhecido no Brasil e tal. E agora ele faz o Provocações, né? Da TV e Cultura. Então o Marcelo Taz, que é uma figura bem conhecida e tal, então ele fez um comentário aí. Vamos ler então o que o Taz escreveu lá no seu Twitter. O chanceler Amorim perdeu a chance de entrar para a história como um defensor da democracia. Induziu Peraí, induziu? Tá, peraí. Induziu Lula a alinhar o Brasil a um golpe de Estado desferido à luz do dia por um ditador latino-americano sanguinário, visivelmente derrotado pela ampla maioria do seu povo. Uma vergonha que vai arranhar para sempre a prestigiosa diplomacia brasileira. induziu? Induziu. Mas, cara, Reinaldo Azevedizou, então, ele também quis, foi induzido, o Lula. Eles tratam o Lula como se ele fosse uma criança. É, não tá sabendo o que tá fazendo. É como se o Lula, é um cara que governou o país duas vezes e tá governando pela terceira vez, que é um político desde a década de 70, que é um cara que conhece o mundo que já foi uma referência, inclusive, de governante para outros países do mundo. O Lula 1. Pô, o pessoal adorava o Lula no mundo aí afora. Caramba, como é que, caramba, como é que o Marcelo Taz tem coragem de escrever um negócio desse? Que o Lula foi induzido a apoiar. Como é que pode um negócio desse, pessoal? Não dá, né? Ô, Marcelo Taz, vamos ajudar aí, pô, não dá, não dá pra te defender, como diz, né? Tomou uma nota. Ainda tomou uma nota. Tomou uma nota. Ao contrário do que o autor do post alega de que Lula teria sido induzido ao erro por aliados, o presidente brasileiro sempre fez questão de demonstrar seu apoio a Nicolás Maduro, mesmo estando ciente das várias acusações de violações de direitos humanos. Aí tem uma série de matérias que provam o ponto da nota. Uma nota exemplar, inclusive, tá? Exemplar, uma nota exemplar. Vou ficar aqui na 2. Uma nota exemplar, tá? Falam que notas da comunidade não servem pra nada? Serve sim, ó. Essa é uma nota exemplar cheia de links, certo? Mostrando, ó, o Lula sempre apoiou o Maduro. sempre, sempre, todo mundo sabe disso, ninguém tem dúvida disso. Aliás, ele tava com o Maduro esses dias aí, tratando o Maduro como um amigo íntimo, né? Ah, não! Tamo aqui e tal. Como assim? Sempre apoiou, ô, mais um clube, que maravilha. Sempre apoiou o Maduro. Então não vem aí, caramba, um fala, ai, o Maduro é um homem mau, aí o outro aparece e fala, ah, ele foi induzido. Por que motivo? E olha assim, o Marcelo Taz, o Marcelo Taz nem é, assim, aquele cara que se fala, ah, é um ultra esquerdista radical, não sei o que, corta aqui pra um, um ultra esquerdista, nem é isso aí, tá? Nem é. Eu, eu não tenho nenhuma ideia do que por que ele fez um negócio desse aí, porque ele resolveu dar essa passadinha de pano, ele faz críticas de vez em quando ao governo e tudo. Agora, essa passada de pano ao Lula, especificamente, é inaceitável, tá? É inacreditável e inaceitável. O Lula não foi induzido. O Lula sempre apoiou o Maduro. Sempre. Sempre apoiou. e vai continuar apoiando. E a única coisa que ele tá fazendo, como a gente já falou aqui, é dando um tempinho pra que o regime do Maduro se organize e se legitime, mesmo tendo fraudado descaradamente a eleição na Venezuela. Então, assim, pô, é inaceitável que um jornalista experimentado como Marcelo Taz, alguém que conhece o petismo, conhece o Lula de muito tempo, diga um negócio desse. Faça um trabalho de vassalagem como esse aí, de dizer que o presidente do Brasil foi induzido como se ele fosse uma criança incapaz de reconhecer no seu camarada Nicolás Maduro aquilo que ele é de fato. Fica usando de artifícios retóricos pra defender a posição do governo brasileiro, que é uma posição vergonhosa pro mundo, vergonhosa, inaceitável, certo? Maduro tretando com Elon Musk? Com Elon Musk? Como assim? A ponta já pra gente virar até porrada. Como assim? É? O Maduro tá tretando com Elon Musk? Vamos colocar aqui um... Caramba, tem um... Tem um... Como aconteceu? Eu não sei isso aí não. Então bora ver. Meu Deus do céu, mano. De quando é isso aí? É de agora? Eu creio que seja de agora. Aqui, ó. Que loucura, velho. O Twitter é de hoje. Bota aí, o que ele fala? Vamos lá e... Elon Musk. Opa, tá muito alto. Quem se mete comigo se seca. Quem se mete com Venezuela se seca. Elon Musk. Elon Musk. Queres pelea? Vamos a ver, Elon Musk. chamou pra treta. Eu sou filho de Bolívar e de Chávez. Não te tenho medo, Elon Musk. Vamos a darnos, pues. Donde quiera. Como decimos em Caracas, em los barrios. Se tu quieres, eu quero, Elon Musk. De onde? Elon Musk. E aí o Musk... É, aceitou. Trucou. Ah, beleza. Eu aceito. Aí vai correr, né? Vai... Chicken out. Vai sair fora. Caramba, o Nicolás Maduro convidando o Elon Musk pra tretar. Vamos sair na mão, vamos resolver isso no cara a cara. Não tenho medo. Sou filho de Bolívar e de Hugo Chávez. O que para ele parece ser uma grande coisa, né? A gente só acha um negócio ridículo, mas enfim. É. E chamou o Elon Musk pra brigar. E o Elon Musk falou, beleza. Pode escolher aí onde vai ser. É. Pode escolher aí onde vai ser. Vai ser numa arena? Vai ser num... Onde você vai? Onde vai ser? Vai ser um... Tipo um negócio de ABMA? Um octógono? Beleza, vamos aí. E agora vamos ver se o Maduro vai responder, né? Ai, caramba. É brincadeira. Isso foi uma das coisas mais... É brincadeira, cara. A política tá um negócio doidaço mesmo. Não é o quê? Tá muito doido isso aí. Muito doido. Então... Bom, assim... Só pra gente... Acho que agora encerra o papo Maduro aí, né? Maduro, sim. Então é isso. Assim, a gente fica envergonhado, né? Enquanto brasileiros... A gente fica envergonhado de ver o governo brasileiro agindo desse modo. É uma vergonha pro mundo que o Brasil... O tamanho da potência que é o Brasil. O tamanho da importância que tem o Brasil mediante a economia mundial, a política mundial. O Brasil é um país importante no mundo. Ainda que a gente saiba dos problemas que a gente tem e dos percalços e das críticas que a gente faz aqui dentro. Mas o Brasil não deixa de ser um país importante na economia global. É um país importante. É o tamanho do Brasil. O Brasil tem a Amazônia que aí é desejada por todos e tal. E é uma coisa importantíssima. O Brasil é um país super importante pro mundo. Então, é vergonhoso. Todo brasileiro tem que se sentir envergonhado por isso. Quando a gente vê uma situação tão flagrante de fraude eleitoral num país que já sofre há muito tempo na mão de ditadores. Ditadores. Sanguinários. Aí o Marcelo Taz tá certo quando ele escreveu ditador sanguinário que mata opositores. As pessoas fogem aos milhares da Venezuela. Um governo ditatorial. Um governo que massacra o seu povo. Eles estão à beira de uma guerra civil lá agora porque a população não aguenta mais derrubar a estátua lá do Hugo Chávez e tudo, né? A população não aguenta mais essa situação. E o Brasil tendo a importância que tem tendo o tamanho que tem tendo a responsabilidade que tem de se posicionar faz esse papelão diante do mundo. Então é muito triste, né? Muito triste que nós tenhamos que assumir esse papel de refugio na América Latina. De lixo. de país bunda. De país que não tem coragem de se posicionar. E quando se posiciona se posiciona errado. Vai pro lado errado da história. É muito triste. É por isso que a gente tem que continuar batalhando e trabalhando pra mudar esse quadro, né? Pra isso vamos entrar no clube aí, né? E vamos entrar nos segredos da escrita também. Vamos, gente. Tchau. Tchau.